Encerrando mais uma aula aqui na UAB de Vila Prudente, os alunos e veja a performa deles na aula de discurso. Sinto uma certa dificuldade de encaixar, porque eu exerço um pouco menos a prática, né? Então, a didática do curso é bem focada em videoaulas, ela é focada em... Eu gostaria de fazer a leitura de um texto para uma reflexão. A idade de ser feliz. Existe somente uma idade para a gente ser feliz, somente uma época na vida de cada pessoa. E antes de eu começar a abordar o tema que eu vou falar hoje, gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Eu sou advogado, estou como diretor na UAB da Escola, aqui nessa subseção, e gostaria de abordar o tema sobre... Meu nome é Fabiana Rocha Fiponi, aprovada no 22º Concurso Público da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Excelentíssimos senhores, julgadores...